E a gente está em um período de mês, um período do mês que é chuvoso. Por isso, dirigir e pilotar exigem cuidados redobrados por parte dos condutores, seja no perímetro urbano ou em áreas rurais em rodovias que cortam as cidades. A Polícia Militar Rodoviária faz um alerta para os motoristas e motociclistas. Grande parte dos acidentes nesse período são provocados pela diminuição da visibilidade, velocidade compatível e falta de atenção e cuidados necessários na condução do veículo. Durante as primeiras chuvas, ocorre um acúmulo de água e sujeira de óleo no asfalto. Com isso, a pista torna-se escorregadia, podendo fazer perder o controle direcional do veículo e ocasionar acidentes. Queda de barreira às margens da pista também pode acontecer. Orientamos os motoristas que diminuam a velocidade, que transitem de forma moderada, respeitem a distância de segurança do veículo que estiver à sua frente e evitem fazer uma freagem brusca. Somente ultrapasse se tiver segurança suficiente e tome cuidado com o efeito da aquaplanagem. Pista molhada, acúmulo de água, isso pode ocasionar acidente. Cheque os pneus, cheque os limpadores de para-brisa e também o desembassador do vidro.